e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a trocar a lâmpada da fiat strada é bem simples tá pessoal não é como nos outros carros que você abre já tem acesso à lâmpada na fiat strada qualquer modelo dela você vai ter que remover esses parafusos aqui ó que é do tipo assim tipo ala aí e eu vou estar mostrando para vocês como que vocês vão trocar a luz de freio a luz de ré qualquer lâmpada e para fazer a remoção dessa lanterna traseira da estrada você tem que ter acesso aqui atrás ó vou tirar aqui ó para vocês verem ó vai ter dois buracos aqui atrás ó tem esse buraco aqui você está dando vocês ver e tem outro aqui embaixo onde vão ficar os dois parafusos que seguram a lanterna e aí ó vem com essa tampinha aqui ó eu já removi a tampinha com a chave de funda e aí você pega a chave e você vai soltar ó soltar esse esse parafuso que segura a lanterna e aí 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 você já podem ver eu tenho acesso aí a a lanterna e aí eu vou estar trocando essa lâmpada aqui ó que tá queimada mas você pode trocar qualquer uma delas e essa aqui é de freio e isso aqui é da lanterna e isso aqui é o pisca-pisca e esse aqui é o ré e depois que você abrir aqui você pode trocar qualquer uma aí aqui ó tem essas travinha você você abre aqui ó uma outra puxa outra também lá de lá assim ó puxa essas duas e puxa essas duas e aí você vai ter acesso às lâmpadas olha aí eu vou estar trocando essa aqui ó eu rodei tirei vou estar colocando outra uma nova ó ó pronto e prontinho agora eu venho encaixa aqui novamente e coloco aqui novamente no mesmo lugar. Vou apertar o parafuso lá de trás. Agora eu vou testar para a gente ver se está tudo ok, mesmo se está acendendo agora. Fechar aqui a tampa. Fechar aqui a tampa. Fechar aqui a tampa. Então pessoal, está aí o serviço concluído. Espero que eu tenha ajudado vocês aí. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.